Não é incomum nos depararmos com cenários em que precisamos combinar dinamicamente componentes para atender uma certa solução cuja configuração a gente não conhece a priori. Esse é o tema desse vídeo, meu nome é André e esse vídeo faz parte de uma série de vídeos onde eu estou apresentando componentização e reuso de software para uma disciplina da especialização. Eu recomendo que você assista os vídeos anteriores a esse porque esse vídeo dá sequência à série. Então eu vou seguir aqui aquele protocolo, vamos chamar assim, em que eu digo assim, olha, eu sempre começo pensando na arquitetura e desço para os componentes. Só que até agora a gente tem vindo usando a mesma arquitetura, Pipe and Filter, Dataflow, Dataflow, Dataflow. E a gente explorou até o limite essa arquitetura. E agora eu vou, na verdade, levantar para vocês um problema e a gente vai pensar esse problema e vai pensar se essa arquitetura que a gente conhece resolve e se não tem outra forma de fazer o problema. Então, na verdade, a aula de hoje vai ser a desculpa para você entender a aplicação do estilo arquitetural Broadcast de Mensagens. Baseado em Broadcast de Mensagens. Então, o cenário que a gente vai pensar é aquele onde tem um editor e um apresentador. Então, na verdade, eu tenho alguém que escreve uma notícia, por exemplo, eu quero imaginar o cenário da web, né? Alguém escreve uma notícia e alguém apresenta ou publica essa notícia num site na web. Então, o cara que cria a notícia eu vou chamar de editor e o cara que apresenta a notícia eu vou chamar de navegador. Por exemplo, imagina a revista Wired. Ela pode ser um editor que gera uma notícia e o apresentador pode ser o seu navegador web, tá certo? Então, lá, lá, a revista Wired, uma certa notícia. E eu quero que você pense comigo como seria uma arquitetura para trabalhar dessa, com esses dois componentes, se a gente usasse o conhecimento que a gente tem até agora de arquitetura baseada em Dataflow, né? Então, o que você vai imaginar é que o editor tem uma interface provida onde ele vai gerar notícias, né? E o apresentador tem uma interface requerida onde ele vai pedir para o editor uma notícia, o editor vai mandar e vai entregar a notícia para ele, tá certo? Será que essa é uma boa abordagem? Então, a ideia seria o quê? Eu tenho o editor lá, né? Que publica uma notícia, eu tenho o apresentador, são dois componentes, um está conectado no outro. E aí, seguindo a lógica que a gente já conhece, o que eu teria? Eu teria lá, quem tem a interface requerida, que é o navegador, que é quem publica, né? Ele disponibiliza as operações. E aí, o navegador, então... O navegador não, desculpa, o editor, né? Tem a interface... Ah, não. Quem tem a interface requerida, que é o navegador, ele vai chamar uma operação que é, por exemplo, me dar notícia, né? E aí, o que vai acontecer? Aí, o editor, que é quem tem a notícia, entrega a notícia. O problema é que, muitas vezes, não tem notícia. E ele vai ter que ficar pedindo. Isso é uma das questões, tá? E tem outras questões também. Então, basicamente, vamos pensar aqui. O apresentador vai lá, pede para o editor me dar uma notícia, o Request News, por exemplo, que poderia fazer parte da interface. Ele entrega uma notícia e o apresentador apresenta. Tchanan! Isso aqui é aquele padrãozinho, aquele protocolo que a gente aprendeu no DataFlow. A gente fez tudo baseado nessa abordagem, né? Então, a gente está prevendo algumas coisas. A primeira é que a gente vai ter o cara que apresenta, que pode estar ligado a vários editores, né? E se ele... Vamos imaginar que eu quero apresentar a notícia de vários editores, tá certo? Então, por exemplo, eu sou um site que a gente chama de site agregador. É um site onde vários editores podem produzir notícias e eu agrego essas notícias e apresento no meu site. Tá certo? Tá certo? Eu começo a ter um problema que é assim, eu teria que, teoricamente, ficar pedindo para um, você tem notícia? Para o outro, você tem notícia? Você tem notícia? Quer dizer, eu teria que ficar zanzando pelos editores. É a primeira questão. Então, faria mais sentido se o editor, quando tivesse uma notícia, me avisasse. Então, eu estou querendo inverter o fluxo da coisa, tá certo? Então, eu tinha dado um desafio aqui, não, não dei um desafio, né? Então, note que o... Bom, eu tenho um exercício aqui que eu já dei a resposta, eu não sei exatamente por quê, mas você imagina, então, que o componente 1... Ah, como seria esse cenário, né? Quem é o componente 1? Quem é o componente 2? E quem é essa interface, tá certo? Então, eu posso imaginar aqui o iNews, que o agregador apresentador tem uma interface requerida, que cada editor tem uma interface provida, e tem esse iNews Producer, que é uma interface padrão, que todo mundo disponibiliza, e o agregador pode sair solicitando para cada um deles, ou a notícia, me dá notícia, me dá notícia. Então, vamos falar sobre esse agregador de notícias, vamos pensar mais sobre ele, porque eu quero piorar o problema, vamos chamar assim, né? Então, o que seria um agregador? Tem sites que eles só fazem o papel de agregar várias notícias de vários lugares. Então, você tem vários editores, aí você tem sites que só agregam notícias. Por exemplo, deixa eu ver se eu trouxe aqui o exemplo, eu acho que o exemplo está lá na frente, mas, por exemplo, para quem já viu, tem aqueles sites como Flipboard, ou então Google News, que eles juntam notícias de várias fontes e mostram para você, tá certo? Isso está em algum lugar aqui na frente, deixa eu dar um spoiler aqui, vai, cadê? Eu não sei porque eu botei lá na frente, eu acho que isso foi uma falha minha aqui. Bom, eu não vou achar, eu acho que está muito lá na frente. Está muito lá na frente, não vai dar certo. Mas vocês conseguem imaginar, né? São aqueles sites que fazem agregação de notícia, né? Então, é, eu estou dando um spoiler aqui. Então, esse site ele pega várias notícias, ele agrega, né? E ele joga para o apresentador apresentar a notícia, certo? Bom, teoricamente, o mesmo editor ou o mesmo site pode mandar notícia para mais de um agregador. E é verdade, você vai ver notícia no Flipboard que tem no Google News, que tem no outro. Quer dizer, eu posso mandar para vários agregadores. Então, note que o sistema de conexões, ele começa a ficar complexo, porque eu tenho vários editores que se ligam com vários agregadores. E, na verdade, os agregadores também podem se ligar a vários apresentadores, tá certo? Então, eu vou criando uma rede, uma malha. E, além disso, eu poderia ter agregador de agregador, tá certo? Eu vou mostrar daqui a pouco essa ideia de agregador. Então, por exemplo, eu tenho o site, que é site de aqueles jornais abertos, que eles são um agregador, porque cada um põe uma notícia ali. E aí, eu tenho um Google News, por exemplo, que pega desse site, que já é o primeiro nível de agregador, agrega no segundo nível e entrega para os apresentadores. Note, eu estou querendo fazer toda essa tarefa para começar a pensar como seria isso se fosse o modelo Dataflow que a gente está acostumado. Uma das coisas que a gente ia querer aproveitar daquilo que a gente aprendeu é aquela história de ter um contrato padrão, né? Então, aquela ideia do interface pivot parece uma boa ideia, né? Ah, você vai criar uma interface igual para todo mundo, né? E aí, todo mundo usa. Por exemplo, eu poderia chamar essa... interface de e-notícia, né? E ela manda para frente um objeto da classe notícia, onde tem o tópico, o título, o resumo e o corpo da notícia. Então, isso parece uma boa ideia, né? E eu uso aquela mesma ideia do Dataflow, né? Cada um, por exemplo, o agregador, ele vai ter uma interface provida de notícia, uma interface requerida de notícia. E ele vai fazendo isso, tá certo? Aí você consegue encaixar vários, né? A pergunta que eu trago aqui, se você está achando que isso é uma boa ideia, né? É... O que que acontece se você não souber, a priori, com quem você quer se conectar? Porque note que o pressuposto até agora é que você sabe com quem é que você vai se conectar. É que você já tem as conexões, vai montar o mapa de conexões e vai funcionar. Mas num cenário dinâmico como esse, muitos outros que a gente vai ver aqui na pra frente, você não... Muitas vezes não sabe a priori. Você não sabe com quem você quer se conectar. Por exemplo, eu quero publicar uma notícia e eu não queria precisar mandar pra fulano, ciclone e beltrano. Eu publico e as pessoas interessadas vão receber a minha notícia. Então, pra esse cenário, que é um cenário diferente daquele do Dataflow, que eu já tenho lá um pipeline certinho, pré-construído de sequências, eu vou imaginar um outro cenário. E esse cenário, ele combina conceitos de eventos, que eu vou explicar, arquitetura baseada em mensagens e barramento. Então, vamos começar falando da ideia de evento. A ideia de evento é uma das ideias que gerou vários arquiteturas. Então, a ideia nos eventos é que os componentes poderiam se comunicar, interagir entre eles, através da difusão de eventos. Eu vou mostrar isso daqui a pouco. Então, eu poderia mandar difundir certos eventos, o acontecimento de um certo evento, e esses eventos, que eu vou explicar como é que é, eles serviriam para a comunicação dos componentes. Então, a ação, ela inicia quando um componente, ele anuncia um evento. Ele diz, ó, aconteceu aqui alguma coisa, né? E aí, esse evento anunciado pode disparar a ação de outros componentes. Você começa a ver que isso está mais alinhado com a ideia do que a gente está fazendo, né? Alguém pode anunciar uma notícia e isso vai gerar um evento de que alguém vai pegar essa notícia, vai agregar e assim por diante, tá? Existe um padrão que a gente, um estilo arquitetural que a gente vai estudar daqui a pouco, que se chama Publish Subscribe, que está ligado nisso aí. Quando você pensa em eventos, você pensa diferente as interfaces, certo? Bom, no caso da interface provida e requerida, o que acontece? A interface requerida, ela dispara a ação chamando uma operação da interface provida. Vocês lembram disso? A gente acabou de rever, né? E a interface provida devolve o resultado, certo? Então, isso é o que a gente está acostumado agora. Só que, na verdade, isso obrigaria a gente a fazer o consumidor de notícia pedir para quem gera notícia a notícia. A gente não quer assim. Então, isso é um processo também usualmente síncrono. O que quer dizer um processo síncrono? Quer dizer que quem chama a interface provida, ela chama e aguarda, né? Para o processo e aguarda a resposta. Aí, quando eu responde, ele continua, tá certo? Bom, quando a gente trabalha com eventos, o processo é completamente diferente, certo? Então, para diferenciar essa comunicação de eventos, tem padrões, e a gente vai adotar aqui um padrão que é também usado pelo CORBA, o mesmo que eu usei para propriedades, tá? Ele não é um padrão geral da OMG, mas o CORBA usa, e como o CORBA também é definido pela OMG, eu vou adotar. Então, a ideia aqui é que quando você começa a trabalhar com eventos, você usa essa representação aí, que é o losango, que é uma fonte de evento, e esse V deitado aí, que é uma escuta de eventos. Veja que há uma diferença. Um evento, ele não é uma chamada de alguma coisa, é uma publicação, é algo que você diz assim, olha, aconteceu esse evento, certo? E, como eu vou mostrar para vocês, na maioria dos casos, você não tem consciência de quem você vai notificar, não necessariamente. Você pode ou não, aí depende da arquitetura que você usa. E aí, tem um outro cara, que é o cara que escuta o evento. Então, esse cara que escuta o evento, ele vai ficar monitorando, quando o evento acontece, ele recebe uma chamada, e aí vai fazer alguma coisa, certo? Esse cara, usualmente, ele é assíncrono. Por quê? Porque quem gera o evento, não fica esperando o outro responder nem nada. Ele gera um evento, e ele toca a vida dele. O outro do outro lado também, geralmente, não fica parado esperando. Quando recebe um evento, isso dispara uma ação nele, e ele vai fazer alguma coisa. Então, esse tipo de abordagem, a gente vai perceber que ele é muito melhor, por exemplo, para interfaces, para você fazer coisas que respondem a eventos, a ações do usuário. Muito melhor do que o Dataflow, porque o Dataflow, ele é uma arquitetura meio batch, né? Ela vai na sequência, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, e gera um resultado. Aqui, a gente vai ver que a gente vai começar a construir uma arquitetura que é ótima para você ter eventos que acontecem, e ela vai respondendo, tá? Tá, então, nessa nova forma de escrever os componentes, eu vou usar sempre o losângulo para o cara que gera o evento. Ele é uma espécie de interface, essa geração de eventos, vocês vão entender por quê. E eu vou usar esse V deitado para quem escuta o evento, tá? Então, a sequência básica é, você imagina que eu tenho esse apresentador e o editor de novo, tá certo? Então, o apresentador, ele quer receber notícias do editor. O que vai acontecer? O apresentador, ele assina o evento do editor. Mas, na próxima aula, a gente vai aprender como funciona esse processo, tá certo? Daí, a partir daí, significa que toda vez que acontecer o evento, o editor, então, existe uma espécie de uma conexão implícita, no sentido de que o apresentador é um assinante. Eu não chamaria de conexão da mesma forma que você viu antes, porque a conexão que você viu antes, ela é uma coisa mais forte, é um compromisso mais, porque, na verdade, muitas vezes você chama o negócio assíncrono, né? Você espera a resposta e continua. Aqui não, aqui eu chamaria melhor de assinatura, né? Significa que cada vez que acontecer o evento lá no editor, o apresentador vai saber. Então, quando eu tiver uma nova notícia, o que o editor faz? Ele notifica o apresentador, olha, eu tenho mais uma nova notícia, é isso aqui. E aí o apresentador apresenta. Note que isso está muito mais alinhado com o tipo de coisa que a gente está fazendo aqui. Em consonância com essa ideia de eventos, a gente tem a arquitetura baseada em mensagens. Note que elas não são exatamente a mesma coisa, mas elas geralmente são bastante usadas em conjunto. Então, o que é uma arquitetura baseada em mensagens? É uma arquitetura cuja comunicação é realizada exclusivamente pela troca de mensagens. Então, ao invés de eu me conectar diretamente com fulano, eu vou trocar mensagens com ele para realizar alguma coisa. Então, toda a comunicação, todo o processo é despachado na forma de mensagem. Ela é tipicamente usada em aplicações assíncronas, como a gente já viu. Além das mensagens, eu vou introduzir mais um conceito, que é o de Broadcast. Broadcast é um tipo de sistema onde... Aqui eu estou usando a nomenclatura de Summerville, porque ele chama de subsistemas, que a gente poderia considerar componentes. Nessa arquitetura de Broadcast, o que acontece é o seguinte, você tem a ideia de que alguém registra que tem interesse em receber um evento, certo? Quando esse evento acontece, só que aí eu vou mostrar para vocês que a ideia de Broadcast é mais distribuída, você não manda necessariamente a mensagem para um carinha, você faz uma difusão para todo mundo, Então, tem interessados naquilo ali. E quando acontece o evento, ele transfere isso para o interessado, que tem interesse, que assinou em ver aquele evento. Só que o cara que manda, ele não sabe quando o evento vai ser tratado. E é por isso que o ideal é que seja assíncrono. Aqui eu tenho um slide, para quem quiser depois passar esses slides, detalhando mais isso que o Summerville falou. A ideia do Broadcast é que existe o que a gente vai chamar de barramento. O que é o barramento? O barramento é um meio comum, um espaço comum, onde as pessoas tacam mensagens, os componentes tacam mensagens, e os outros podem receber as mensagens que os outros mandaram. Então, existe esse meio aí comum para todo mundo, que você vai jogando mensagem nele, tá certo? E ele vai gerenciando a distribuição e a entrega para todo mundo. Esse cara é o barramento. Existem bibliotecas ou frameworks bem consistentes e pesados para fazer isso, inclusive, de forma distribuída. Inclusive, existe a noção de Enterprise Service Bus, porque essa ideia de barramento, que a gente está começando aqui, ela é muito poderosa para integrar subsistemas dentro de uma organização, por exemplo, tá? Porque eu vou mostrar várias vantagens, as coisas elas ficam mais desacopladas, entendeu? E aí você pode fazer papéis onde você tem ali o barramento correndo, e cada um vai colocando as coisas, os interessados vão pegando e vão fazendo alguma coisa com isso, tá? Então, vamos estudar toda essa composição de três coisas que eu falei. Eventos, mensagens e broadcast usando barramento. Então, pensando nessas três coisas, a gente vai voltar ao exemplo do agregador de notícias. Aqui, essa imagem era a que eu estava procurando. Então, você imagina que você tem esse agregador de notícias aí, por exemplo, aí está o Flipboard, né? Ele pega a notícia de várias fontes e agrega, né? Tem também o Google News, que faz a mesma coisa. Pega a notícia de várias fontes e agrega, tá? Tá, então, a notícia, vamos pensar aqui, imaginar, ela é composta de tópico, título, resumo e corpo da notícia. Eu estou imaginando um cenário. O que faz o editor? Ele publica as notícias. O que faz o agregador? Ele recebe a notícia, agrega e publica as notícias agregadas. E o que faz o apresentador? Ele apresenta as notícias. Beleza. Só que agora, eu estou tentando repensar esses papéis usando aquela arquitetura que eu mostrei, onde o editor, ele tem um gerador de eventos em que ele publica as notícias. Tá vendo? Mozângulo é o cara que gera evento. Então, ele está publicando a notícia. E o agregador recebe essa publicação. Então, ele vai receber o evento da notícia. Aí, o agregador publica agregações de notícias, agregados de notícias. E aí, o apresentador recebe esses agregados. Tá certo? Então, basicamente, o que eu estou imaginando é que existe, então, aí, entre o apresentador e o editor, por exemplo, uma assinatura. Lembra que eu mostrei isso aqui? Uma assinatura. Um publica, o outro assina aquilo. Só que, na prática, isso exigiria que o apresentador, que o editor souber, conhecesse os apresentadores, que eu tivesse uma relação direta com cada um, que eu fizesse conexões individuais, mesmo de assinatura. Tá certo? No mundo real, a grande vantagem dessa arquitetura é que eu não preciso conhecer os meus assinantes. E isso é bastante potencializado justamente com a arquitetura de barramento de broadcast. Tá certo? Qual é o princípio dessa arquitetura? O princípio dessa arquitetura é o seguinte. Você imagina que você tem aí esses dois componentes, tá? De um lado, você tem o editor. Do outro, você tem o apresentador. Tá. O editor, ele é a fonte do evento. Ele vai gerar lá uma notícia. Por exemplo, News, Science, Biology é o domínio, a área do que ele tá publicando. E aí tem um cara do outro lado, que ele quer escutar essa notícia. Toda vez que aquele editor publicar uma notícia, esse cara quer saber dessa notícia. Então, agora, eu vou falar de um pattern chamado Publish, Subscribe, que, de uma certa maneira, ele incorpora todos esses três caras. Evento, barramento, mensagem. Então, no Publish, Subscribe, é... O Publish, Subscribe é baseado em mensagens que são classificadas por tópicos. Então, você... Toda mensagem que você coloca no barramento, ele tem uma espécie de um identificador que a gente vai chamar de tópico. E aí tem um sistema, que é o barramento, que gerencia assinaturas de tópicos. O que que acontece? Todos os componentes interessados, eles podem assinar um certo tópico. Ah, eu quero receber mensagem de tal tópico. Eu quero receber mensagem de tal tópico. E aí, toda vez que surgir uma mensagem daquele tópico, ela vai ser entregue. Então, tem o cara que assina, tem o cara que publica. O cara que publica também publica com um tópico. Tá certo? E aí, cada vez que ele publicar com um tópico, todos os assinantes daquele tópico recebem aquela mensagem. Certo? Vamos ver na prática, que eu acho que fica mais fácil. Vamos pensar nesses dois caras, no editor e no apresentador. Então, o apresentador, ele está interessado em receber notícias de um tópico. Vamos chamar tópico aí, News, Science, Biology. Então, ele dá um subscribe para o barramento. O que que o barramento faz? O barramento vai guardar numa lista lá dele, sabendo que, toda vez que tiver uma notícia com News, Science, Biology, o apresentador está interessado e ele vai entregar para o apresentador. É isso. Aí, o que que vai acontecer? Um momento lá, mais tarde, depois, o editor foi lá e publicou uma nova mensagem no tópico News, Science, Biology. Aí, ele publicou. Maravilha! O barramento vai ver que o apresentador está interessado e entrega. Não precisa ter só um interessado. Pode ter N interessados e ele vai entregar para todos os interessados. Tá certo? Agora, vamos ver como é que essa arquitetura, esse estilo arquitetural, ele dispara umas coisas muito interessantes, que são a hierarquia de tópicos de os coringas. E para falar nisso, eu vou me basear num padrão conhecido como MQTT, que é Message Queer Interlimited Transport. Tá certo? Ele é um protocolo para você fazer transmissão de mensagem no estilo arquitetural publish-subscribe. Então, tem software, que eu vou mostrar mais para frente, sistemas de barramento, que servem para barramentos mais robustos, que usam o MQTT como protocolo. E por que que eu vou mostrar ele agora? Porque ele tem a noção de hierarquia de tópicos de coringas que eu quero mostrar agora. Então, a primeira coisa é a hierarquia de tópicos. Você, geralmente, quando esses sistemas, nesse sistema de assinatura, você tenta arrumar os tópicos numa hierarquia. Por exemplo, vamos imaginar que eu quero fazer um tópico chamado fonte, que são dados originais da fonte. E agregados são dados agregados. Tá certo? Aí eu posso botar fonte barra esporte barra futebol, por exemplo. Então, eu vou especializando na medida que eu vou dando barra. Agregado barra ciência barra física, por exemplo. Então, eu posso ir criando hierarquias de especialização e generalização. E aí eu vou usar um tópico com essa construção na hora de publicar. Tá? Então, vamos pensar agora aquele cenário em que tem três caras querendo se comunicar. Como é que essa hierarquia funcionaria? Por exemplo, o agregador pode dizer assim, Olha, eu estou interessado em todo tipo de notícia que vier da fonte. Certo? Aí ele vai receber a notícia da fonte. E o apresentador pode dizer assim, eu estou interessado em toda notícia agregada. Então, toda vez que o editor publicar, ele vai publicar como fonte. E aí quem recebe é o agregador. Toda vez que o agregador publicar, ele publica como agregada. E aí quem recebe é a notícia. Ou é o apresentador. Certo? Eu poderia imaginar que eu tenho um agregador mais especializado. Ele só quer coisas que são da fonte esporte. Então, aí eu uso a hierarquia. Fonte barra esporte. Então, eu vou receber tudo direto da fonte, mas da área de esporte. Já o apresentador pode dizer assim, eu estou interessado em agregado barra esporte. Aí ele vai receber notícias agregadas de esporte. Então, vocês estão vendo como eu vou explorando a hierarquia. Eu posso, por exemplo, criar uma propriedade no meu agregador que essa propriedade determina que tipo de tema ele filtra. Por exemplo, vamos supor que a propriedade seja esporte. Aí quando eu setar no componente uma propriedade esporte, ele assina tudo que é esporte. E gera agregados com aquele esporte que eu escolhi. Então, seria tênis. Ele vai assinar tudo que tem tênis, fonte tênis. E gera agregados com o tênis. Tá certo? Bom, aí entra a noção de coringa. E a noção de coringa é mais interessante ainda. Porque o que acontece? Começa a surgir a ideia assim. Ah, eu quero qualquer notícia que venha direto da fonte. Então, eu tenho esse coringa, que é o coringa do sustenido. Que eu estou usando o padrão do MQTT. O sustenido, ele diz o seguinte. Daquele ponto em diante, vale qualquer tópico com qualquer número de níveis. Então, por exemplo, se eu boto fonte barra sustenido. Qualquer tópico iniciado por fonte barra. Por exemplo, fonte barra esporte vale. Fonte barra esporte futebol vale. Fonte barra esporte tênis vale. Certo? Fonte barra ciência. O que que não vale? Não vale, por exemplo, agregado barra ciência. Não vale. Porque não começa com fonte. Se eu der assim, agregado barra ciência barra sustenido. Quem eu estou assinando? Tudo que começa com o agregado ciência. Vale agregado ciência biologia, agregado ciência física. Mas não vale agregado esporte, por exemplo. Porque não está nessa categoria. Então, o sustenido, ele aceita qualquer número de níveis. Depois tem o mais. O mais, ele aceita um nível. Então, ali onde tiver o mais, é qualquer tópico naquele ponto. Mas ele não tem múltiplos níveis de hierarquia. Então, por exemplo, se eu boto mais esporte futebol. Pode ser qualquer coisa que tenha um nível lá. Label de um nível. Barra esporte, barra futebol. Então, valeria fonte, barra esporte, barra futebol. Fonte, agregado, barra esporte, barra futebol. Note que só pode ter um nível ali no lugar do mais. Também no agregado, vai ser assim. Por exemplo, nesse exemplo do agregado. Agregado mais, o que ele vai fazer? Ele vai pegar agregado, barra ciência. Agregado, barra esporte. E se tiver agregado, barra ciência, barra física. Ele pega? Não. Por que não? Porque o mais é um nível só. Então, olha esse bate-bola que legal. E aqui eu vou pegar minha canetinha para brincar. Porque esse aqui é bem divertido para brincar. Tá certo? Então, vamos brincar um pouquinho com esse carinha aí. O que é interessante nesse cara? Olha só. Eu estou botando de azul os caretas que são geradas. Então, por exemplo, o editor vai gerar notícias sempre com fonte, barra, alguma coisa. Tópico, né? Fonte, barra, alguma coisa. O agregador, ele vai gerar notícias sempre com agregado, barra, alguma coisa. E aí você está vendo que eu tenho um agregador que assina fonte. Pega todos os dados de qualquer fonte. Um apresentador que pega dados, agregado, barra, qualquer coisa. E um apresentador que pega notícias de ciência, que pode ser tanto fonte quanto agregado. Então, vamos fazer uma brincadeira aqui imaginando o seguinte cenário. Imagina que começou aqui a brincadeira com uma notícia que seja fonte... Sou ruim de escrever, viu, gente? Barra, ciência. Quem é que vai receber essa notícia? Você podia dar uma pausa e responder, né? Então, quem vai receber é o seguinte. Quem vai receber é esse cara aqui. Porque ele é fonte de qualquer coisa. Esse cara aqui. Porque ele é um nível hierárquico, ciência. Tá? Não é legal isso? Bom, agora imagina que você tivesse um outro cara. Desculpa, gente. Cliquei em alguma coisa errada. Imagina que você tem um outro careta. Aqui, certo? Vou mudar a cor para não causar conflito. Agora, eu publiquei fonte... Ah, eu esqueci de mostrar uma coisa. O agregado também vai publicar uma notícia a partir desse fonte de ciência. Então, ele vai publicar uma notícia agregado barra ciência, né? A partir daquele que ele recebeu da fonte, né? E esse agregado barra ciência vai tanto para esse que pega agregado qualquer coisa quanto para esse que pega ciência. Vocês estão vendo como a gente consegue, usando essa lógica, fazer uma distribuição seletiva de mensagens, entendeu? Só que o interessante é que agora você desacopla completamente o componente do... Você desacopla completamente o componente do outro componente e é assim, o componente coloca a mensagem lá, ele não sabe quem é que vai receber aquilo. E os assinantes recebem e tocam para frente. Então, realmente eles são desacoplados. Aí, vamos fazer uma reflexão final sobre esse estilo arquitetural, né? Então, esse estilo arquitetural, ele é ideal para fazer o que a gente chama de coreografia. O que é uma coreografia? É quando várias peças, vários componentes interagem e na hora, on the fly, no momento, eles constroem alguma coisa. Então, note que nesse caso, esse cenário não foi previamente desenhado, previamente plugado. A gente vai ver mais exemplos mais para frente interessantes desse tipo de estilo arquitetural. Ele é altamente flexível. Por quê? Porque como as coisas se combinam na hora, você consegue, inclusive, adaptar a on the fly. Certo? Ele é facilmente expansível. Tá? Então, você pode colocar um novo componente que escuta o barramento e vai fazer alguma coisa com aquilo. Certo? Ele é adequado para quando você tem alguma coisa baseada em eventos. Então, a gente vai estudar alguns casos mais para frente que são daquelas interfaces que o usuário faz alguma coisa, isso gera um evento e você gera uma mensagem e faz alguma coisa. Agora, quando é não usar isso, né? Não é que não é não usar. Eu preciso saber o limite dessa arquitetura. Quando eu quero fazer uma sequência de coisas, como aquelas que eu fazia no Dataflow, que eu quero concatenar certinho, esse, depois esse, depois esse, depois esse, essa arquitetura, ela pode atrapalhar um pouco. Porque, na verdade, você vai ter que criar uma mensagem da primeira etapa, uma mensagem da segunda etapa. Você vai criar um sistema muito específico. Tem casos que fazem isso, né? Tem casos que usam mensagem para tudo. Para tudo. Até porque você pode criar um sistema de mensagens individualizado, em que eu só monitoro a mensagem que foi mandada por fulano. Mesmo que eu não consiga fazer isso, o meu barramento, eu posso criar um tópico só de fulano e eu assinar mensagem só de fulano, por exemplo. Mesmo assim, note, você começa a transferir para o barramento coisas que não são exatamente o jeitão para que ele foi projetado. Mas funciona, certo? Então, aqui estão as referências. Muito obrigado. Nossa, tem muita referência. Aqui eu esqueci de apagar algumas. Esse é o meu site. Espero que você tenha gostado. E a licença de uso. Obrigado.